Amigos e jogadores se reuniram mais uma vez no campo do Rosita Futebol Clube para um jogo especial. O objetivo dessa pelada solidária que acontece há mais de oito anos foi mais uma vez arrecadar fraldas geriátricas em prol dos acamados de Itatiba. Em homenagem a Chape e a tragédia com o time da Chapecoense, os jogadores também prestaram suas homenagens. Entraram em campo com a bandeira escrita Força Chape, além do símbolo da Chape estampado na camiseta oficial. No total foram disputadas quatro partidas que proporcionou muito futebol dentro de campo. Na edição desse ano foram arrecadados 167 pacotes de fraldas geriátricas, resultando 1.336 unidades que serão distribuídos para os acamados. O lema de sempre do futebol beneficente é deixar a mensagem de que ser solidário faz bem.